Se ela te pedir um tempo pra ver o que é melhor pro outro Se ilude não pouco, se ilude não pouco Enquanto cê tá sofrendo por ela, ela tá sentando pra outro Se ilude não pouco, se ilude não pouco Enquanto cê tá sofrendo por ela, ela tá sentando pra outro Se ilude não pouco, se ilude não pouco Enquanto cê tá sofrendo por ela, ela tá sentando pra outro Tá sentando forte, tá sentando forte O Pedrinho da produção e da pesadão de voto Ela tá sentando forte, tá sentando forte Pro MCMD E na vez eu vou abraçar, eu dei tanto dinheiro pra porra nenhuma Só que eu tô com tesão e eu tô dando, entendeu? Eles tão me comendo gostoso e eu tô dando Deu, deu, deu que sabotei O corpo dessa perranha Deu, deu, deu que sabotei O corpo dessa perranha Deu, deu, deu que sabotei O corpo dessa perranha Deu, deu, deu que sabotei O corpo dessa perranha Se ela te pedir um tempo pra ver o que é melhor pro outro Se ilude não bobo, se ilude não bobo Enquanto você tá sofrendo por ela Ela tá sentando pra outro Se ilude não bobo, se ilude não bobo Enquanto você tá sofrendo por ela Ela tá sentando pra outro Se ilude não bobo, se ilude não bobo Enquanto você tá sofrendo por ela Ela tá sentando pra outro Se ilude não bobo, se ilude não bobo, se ilude não bobo Enquanto você tá sofrendo por ela Ela tá sentando pra outro Se ilude não bobo, se ilude não bobo, se ilude não bobo Eu que sabotei, o corpo dessa piranha Eu que sabotei, o corpo dessa piranha